Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank vs Banco Inter no duelo das contas digitais aqui no canal, o nosso programa duelo das contas digitais é um sucesso, já temos vários vídeos mostrando aí os nossos duelos chegou a vez então do PagBank vs Banco Inter é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, começando então sempre com os cartões vamos falar então dos cartões do Banco Inter o Banco Inter trabalha com os cartões débito e crédito múltiplo, no caso o Banco Inter é um banco o PagBank é uma conta de pagamento então neste quesito aí quem busca banco tem o Banco Inter quem busca então uma fintech no caso de conta de pagamento teria aí o PagBank, tá certo? cartões de crédito então o Banco Inter trabalha com débito e crédito sendo as variantes Gold, Platinum e Mastercard Black o PagBank trabalha com os cartões pré-pago, recarregável cartão da conta, que recarrega na conta direto e o cartão de crédito Visa Internacional esse você pode fazer parcelamentos e usar o limite que o PagBank deu pra você aí, tá bom? neste quesito de variantes de cartões o Banco Inter ganha do PagBank falando ainda de variantes o Gold do Banco Inter é superior ao Internacional do PagBank neste quesito o Banco Inter ganha também quando falamos de cartões pré-pagos o Banco Inter não trabalha com cartões pré-pagos e acaba sendo um problema pro Banco Inter também uma vez que aquelas pessoas que tem interesse de ter um cartão de crédito pra poder fazer uma compra em sites internacionais que não aceita boleto, mas aceita um cartão de crédito pré-pago o Banco Inter deixa de vender pra esses clientes então neste caso o PagBank ganha do Banco Inter porque ele tem um nicho aí de cartão internacional tanto este como esse, como esse pode fazer compras sempre na modalidade de crédito então esses dois, modalidade de crédito à vista e esse aqui, modalidade de crédito parcelado tá certo? falando de cartões ainda, vamos falar de benefícios o Banco Inter não tem nenhum programa de pontos a não ser o cartão Mastercard que é o programa Mastercard Surpreenda o PagBank tem aí também o Mastercard Surpreenda porque ele tem a bandeira Mastercard e tem também a bandeira Visa que vai no programa Vai de Visa como o PagBank tem duas bandeiras Visa e Mastercard e o Banco Inter apenas a bandeira Mastercard ou seja, apenas o programa Mastercard Surpreenda o PagBank leva vantagem pois tem dois programas de pontos mesmo que seja da bandeira como no caso do Banco Inter Mastercard Surpreenda e Vai de Visa e neste quesito o PagBank ganha do Banco Inter vamos falar de taxa cambial também já aproveitando que estamos falando de cartões o Banco Inter tem a taxa PTX 1% mais IOF 6,38 o PagBank utiliza a taxa PTX 5% mais IOF de 6,38 neste quesito o Banco Inter ganha do PagBank tanto o cartão pré-pago Mastercard o cartão de crédito parcelado e o cartão da conta utiliza a mesma taxa PTX 5% o PagBank trabalha com empréstimo pessoal juros muito baixos e o Banco Inter não tem crédito pessoal para pessoa física sem garantias então neste quesito o PagBank ganha do Banco Inter também o Banco Inter trabalha com crédito pessoal consignado crédito pessoal com desconto em folha de algumas empresas cadastradas o PagBank não tem essa linha de crédito neste quesito o Banco Inter ganha do PagBank veja comigo na tela do vídeo os benefícios de usar a conta do Banco Inter logo mais eu vou mostrar do PagBank o Banco Inter interface do aplicativo é mais moderna então a gente tem aí mais produtos dentro do aplicativo do Banco Inter você pode acompanhar extratos, transferências e pagamentos PagBank, que é o investimento do Banco Inter no caso você clica aí e você vai encontrar vários tipos de investimentos como por exemplo criar o perfil investidor poupança o cartão de crédito no aplicativo o cartão de crédito você pode solicitar o limite direto no aplicativo fazer recarga de celular interpeg portabilidade de salário consórcio convidar amigos depósito por cheque via imagem depósito via boleto câmbio gift card shopping que é o cashback usando o Banco Inter estacionamentos pagando direto pela conta do Banco Inter estes são alguns dos benefícios em utilizar a conta do Banco Inter lembrando que a conta do Banco Inter é 100% gratuita transferências ilimitadas saque nos caixas 24 horas ilimitados saque nos caixas saque e pague ilimitado também vamos agora ver a plataforma a interface do aplicativo do PagBank no aplicativo do PagBank você encontra aí rendendo mais que a poupança já fizemos um vídeo mostrando isso o PagBank ganharia então realmente da poupança mas perderia para todos os outros investimentos do Banco Inter neste quesito o Banco Inter ganha de lavada do PagBank transferências no PagBank você pode fazer aí 5 transferências para outros bancos grátis demais R$1,99 você pode fazer aí recarga no cartão pré-pago adicionar dinheiro via transferência bancária ou via boleto recargas pagamento de contas aponte e pague via QR Code você pode comprar créditos para o Uber, Spotify, Google Play e celular direto pelo aplicativo com seu saldo do PagBank fazer a portabilidade para o PagBank você pode também verificar os extratos fazer venda pelo aplicativo e acompanhar os cartões que você tem todos direto no aplicativo observa que o Banco Inter tem uma interface muito mais completa que no caso o do PagBank no caso o Banco Inter não tem por exemplo a venda que você pode fazer pelo celular igual o PagBank tem então o PagBank leva essa vantagem no entanto o Banco Inter já está lançando no seu celular a maquininha de cartão direto no aplicativo do celular que vai ser parecido com a do PagBank o Banco Inter lançando esse novo modelo de venda pelo celular que é como o PagBank vem fazendo então ele vai ter todos os produtos praticamente que o PagBank tem com exceção dos cartões pré-pago e empréstimo pessoal que no caso o Banco Inter ainda não tem o Banco Inter não tem maquininhas próprias como tem o PagBank então o PagBank tem várias maquininhas de cartões inclusive no nosso canal já fizemos vídeo de várias como a Smart, como a Pro, como a Minizinha 1, Minizinha 2, Minizinha chip então vocês observam que o PagBank tem várias que no caso o PagSeguro várias maquininhas de cartões e o Banco Inter não tem a sua própria ele utiliza por exemplo a BIM que não é própria, é terceirizada e com o lançamento da maquininha do Inter pelo aplicativo será a primeira que o Banco Digital estará lançando alguns dos investimentos do Banco Inter tem a garantia do FGC até 250 mil reais do PagBank não tem isso o PagBank pode sofrer bloqueio judicial também o Banco Inter pode sofrer bloqueio judicial também tá certo? Então os dois podem sofrer bloqueio judicial caso vocês queiram abrir conta apenas para se proteger então os dois bancos podem sofrer bloqueio judicial tá ok? Para adquirir o cartão Platinum do Banco Inter você necessita de um investimento de 50 mil reais do Mastercard Black A conta do PagBank também é 100% gratuita não paga taxa de inatividade no entanto é uma conta de pagamentos que se está transformando em um banco logo logo o PagBank será um banco praticamente digital mas ele já pode competir com muitos grandes bancos digitais que tem por aí se nós pegarmos vários bancos digitais que não tem nenhum cartão de crédito o PagBank além de ter o cartão de crédito internacional ele tem também o cartão pré-pago e o cartão de conta grandes bancos digitais não tem isso também então o PagBank ele é superior a outros grandes bancos digitais mas nesse quesito baseado ao que nós vimos aqui até agora o Banco Inter ganha do PagBank só para você ter uma ideia taxa de juros do rotativo do PagBank deste cartão visa crédito é superior o dobro do Banco Inter então nesse quesito o Banco Inter ganha também tá certo? resumindo o Banco Inter leva vantagem ganha disparado sobre o PagBank no entanto o PagBank e o Banco Inter são duas instituições diferentes o PagBank não vem para disputar com o Banco Inter e o Banco Inter não está aí para disputar com o PagBank são propostas diferentes são produtos diferentes que um tem o outro vocês viram que não tem são parecidos mas no mercado que eles competem são diferentes neste momento o Banco Inter continua ganhando sendo o maior banco digital do Brasil neste quesito comparando as contas que já passamos aqui no canal são várias na playlist você pode verificar todos os vídeos que nós fizemos interversos os demais bancos digitais e o Banco Inter ganha de todos não perdeu até agora para nenhuma conta digital podemos dizer sim que o Banco Inter é o maior banco digital mais querido pelos brasileiros em banco banco digital o Banco Inter vem sendo o maior até o momento em benefícios também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então meu amigão aí Charlie Lacerda de Rondonópolis Mato Grosso um grande abraço para você e segundo ele divulgo nossos vídeos para todo mundo um abraço meu irmão Ramírez Castro Apuayre Ceará sempre ligado no canal um abraço meu amigo Michel Danilo um grande abraço Helena Martins eu quero meu abraço um grande abraço minha amiga Moisés Lima Lima um grande abraço para você também Tiago Bernardo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço